Minha favela Aquela onda toda Se liga aí Hoje eu tô com o crime de não quero brincadeira Então prepara a Laricinha que eu vou pegar A onda do Pão Alô Joli Você tá querendo, está apertando a minha mente Então prepara a Laricinha que eu vou pegar A onda do Pão A onda do Pão Chegou o swing A onda do Pão A onda do Pão Você tá gostoso, eu não colo, não falo E aí minha maloca Eita Eu vou da caleta Joga baixo na viola porra Boa noite minha favela O terror de Lauro City tá na casa hoje Hoje a gente tá de vida nova e vai ser naquele split E aí Isso que é nada a mente Eu tô com o crime Tô com o crime E não tô de brincadeira Tô com o crime A minha favela do Lidu Minha favela da antiga Tô com o crime A minha galera do Brisa Tô com o crime Eu não tô de brincadeira Eita aqui, lá vai madeira Eita 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 Eu tô com creme e não quero brincar Aham, aham Sim Então prepara a campilinha que eu vou tacar Hoje eu tô com creme Aham, aham Aham, aham Taca nele, saca nele da minha vez Então prepara a Larissinha que eu vou pegar legal Taca ali, pau Taca ali, pau Uau, uau, uau Isso tá guxoso no colo do Baloqueiro Pra sentir que é pegada dos rivetos Decai-o, pau Tamba, toma, toma Uau, paio, e Foodam Taca lenta,oa Juca cali, puantá-li ricução Cuide-re-re-re-re-re-re-re —IIIIIIIIIIIIIIIIIIiii RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Coração